A influência alheia virou sinônimo de tolice generalizada, não só tolice, mas uma constante fonte de ignorância, um amontoado de falsas informações e ideias que parecem legais, mas são bem erradas ou bem fracas. E veja bem, não vou começar aqui te falando que para amadurecer é só se isolar de todos. Na verdade é bem pelo contrário, você só irá amadurecer quando estiver ao redor de todos, porém não seguir as ideias erradas e nem ser influenciado pela negatividade do ambiente. É o mesmo princípio de quem é silencioso, você não será silencioso ficando só quieto no seu canto. Você realmente concluirá a regra do silêncio quando no meio dos indivíduos conseguir ficar quieto e só falar no necessário, quando necessário. Portanto, a melhor forma de amadurecer é observar o que está à sua volta, mas não permitir que seja corrompido por isso. Em uma festa, por exemplo, enquanto os bobos enchem a cara e jogam drogas goela baixo, seja aquele que se diverte, seja aquele que não precisa se drogar para sorrir, entende o que digo? Até porque você pode muito bem conversar nessa festa, curtir, jogar uma sinuca ou baralho e no máximo beber um pouco. Você não precisa exagerar para se divertir, na verdade quem exagera só quer afogar a infelicidade, simples assim. Então percebe que até mesmo em uma festa você pode ser mais responsável do que os outros e mesmo assim se divertir até mais. E esse é o ponto que quero chegar, quando você, em um ambiente, não exagerar, não seguir a influência dos outros e pensar de maneira mais responsável, entendendo as consequências dos atos e com isso evitando as idiotices, você certamente terá maturidade ao seu lado. E por mais que ser maduro pareça se controlar demais, por mais que pareça chato, na verdade é provável que você se divirta bem mais do que aqueles que estão presos nos vícios e exageros. Aliás, quem você acha que se dá melhor no meio profissional? O cara que está cheio de inseguranças emocionais e sequelas mentais de tanta idiotice que já fez, por conta da libertinagem, ou o indivíduo que soube aproveitar os momentos da vida e com maturidade lidou bem com os erros e com as quedas. Dentro do mercado de trabalho, querem o indivíduo que reconhece suas responsabilidades e possui menos problemas internos. E é esse tipo de indivíduo que você será, se levará a séria maturidade. Porque é óbvio que você errará, durante o seu caminho você também entrará em problemas desnecessários e ficará triste às vezes. Mas quando você é maduro, você entende o seu valor. Entende os seus limites e sabe que muito do que é ruim, no final das contas, passa. Não só passa, como é resolvido com calma. Então, além de se defender dos estímulos negativos da sociedade, além de evitar exageros, seja aquele que se controla. Quando sentir vontade e gritar, respire fundo, pense bem no que vai falar e se isso de fato é útil. Quando querer jogar tudo para o alto e desistir, pense o quanto já conseguiu e o pouco que falta para você garantir a sua meta. E nos instantes em que a dor de cabeça surgir, não tenha receio de parar um pouco e aliviar a mente. Lembra? Você sabe os seus limites e quando estuda os seus limites, você compreende como pode se adaptar diante das situações para não se desgastar totalmente. Enfim, espero que tenha entendido a mensagem desse vídeo, porque ser maduro não é só ser responsável dentro da sua casa. Ser maduro é saber lidar com o mundo ao redor, principalmente as diferenças que você tem com esse mundo. E saber principalmente manter a sua essência e responsabilidade diante dos péssimos exemplos da vida. Quando estabelecer isso, esse valor, quando adquirir essa postura diante do ambiente ao seu redor, você certamente tratará melhor a si mesmo e evitará muita idiotice que poderia ter estragado a sua vida. Bom, espero que essa mensagem tenha te ajudado. Se gostou do vídeo, deixe aquele like, por favor. Aliás, se ainda não for inscrito no canal, o que está esperando? Se inscreve aí. Afinal, ajuda muito e não custa nada também. Beleza? Muito obrigado pela atenção e até mais. E aí E aí